Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Ei, meu príncipe! Isso! Queria que todo mundo jogasse a mãozinha lá em cima pra receber com muito carinho e com muito amor o nosso novo Mega Príncipe o nosso New Tech que agora chega com o quarteto New Tech comandada pelos DJs Edilson e Edilson o meu parceiro Marcos aí chega ela DJ Mayara Barreto representando as mulheres do estado do Pará e do Brasil joga todo mundo a mãozinha lá em cima o Mega chegou só quem sobe canto assim Estou pensando em ti mas você não está aqui me dá mais uma chance meu amor volte pra mim vocês faça o que preciso for até te peço por favor me diga onde você está só quem custa o Mega Príncipe que estava com saudade dessa aparelhagem que é referência no estado do Pará joga uma próxima e faz o pé que eu quero ver estou no som da galera onde te conheci esperando por você curtindo o novo Príncipe New Tech New Tech chama Vem vem meu Príncipe tem eu que estou no coração e quem comanda o Marcos da Mayara para começar Só desse jeito, minha BG! E aí, Mitec? Pra começar daquele gentil, amor! E mais! É o rock e as marcantes, minha BG! Meu amigo Lauro Pop! Tá junto comigo! Obrigado, meu mano! O cara que arrebenta, mano! Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Meu amigo! Decidi não mais sofrer Boca, minha BG! Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou E aí? Decidi não mais sofrer É pra fazer aquela viagem! Os calas secas Tão no circuito Joga pra cima aí! Ou não, ou sim Ou não, ou sim Espero que você volte pra mim Sem você Mas eu decidi Vamos voltar, amor E não! Não, eu não quero te ver sonhar Você é tudo que eu sonhei pra mim É mulher, me diz como é que é Me diz como eu vou me vestir O professor Guilherme O professor Guilherme O professor Guilherme O meu parceiro Marcelino Também tá por aqui O locutor True Benet Filho E aí, Benet, tudo certo? sneaking mano DJ Henrique Da PQP Faço crer Meu brother Alan Também tá por aqui Você sabe que eu não vou Sempre Que Cara que fez o hino do príncipe O meu parceiro Chico da Nike também O meu parceiro de Bragança Pegando uma fronteira gostosa Pra curtir o New Tech O meu parceiro Marcos Dá uma bearia, fé em Deus No meio da com a gente Só quem lembra, só quem curte Vai soltar a voz agora E canta aí E esta E esta E esta E esta E esta Meu amor Não consigo esquecer de você Que viagem, MJ É o bauneário Quarentilha pegando fogo O meu parceiro Daílson também O nosso amigo Joel Família terrorista de São Miguel do Amado Tá com a gente Máu lado Estou como criança perdida Tomei de uma boca esforçada Me diz aí mulher Me faz cair em teus pés O meu parceiro Leandro Motora O Motora Mil Graus de Belém Do Pará para nos crer Estou aqui E eu te peço Por que deve me é Lábios tão vermelhos E os lábios Lábios tão bonitos É o amor É o amor É o mega príncipe Com o rock e as marcantes Minha DJ O que será Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Não dá Porque você partiu Na madrugada No fim da tarde No fim da tarde Só vou partir Porque maltrata Vou falar das coisas Vou tomar Vou tomar Promessa Meu parceiro Pão dos Pogos O nosso amigo Luiz A Cláudia A Simone O nosso parceiro Pólio A galera de São Miguel Tá curtindo o mega E aí Paisão Meu parceiro Fabrício Jô Da Rádio Guamai Firme Tá aqui com a gente também O nosso amigo Laílson Minha vida te entregue Da Miserlandia Tá por aqui O Aloha O nosso grande parceiro Igor Promote O cara que trouxe O nosso mega príncipe Da Rádio Guamai Firme E aí Lorinho O casal feliz juntos O motora Gil O nosso parceiro Gleis Também dos Córdias O melhor de São Miguel Pós-Gre Diz que não vai mais Quero que essa porra Te quero Vira amor Me faz tão bem A mulher que tá solteira Joga a mãozinha lá em cima Vá no Paulo Pop Os tubinados mil gratos aqui É a pressão das marcas Jú Minha vida te entregue Minha vida te entregue Entenda Entenda Eu não consigo te deixar Amor Nossa amiga Paula Vanessa Cláudia As meninas Da Cerâmica De Santo Antônio Estão aqui Curtindo a Maiara Ineutec Você e eu, amor, em uma chuva de verão Não vai o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão Você e eu, amor, em uma chuva de verão Não vai o mar, o mar, faz lembrar nossa paixão É a paixão, é a emoção no seu coração E a Mayara chega no mega detonando, assim Meu pastor Ginaldo, a Maria, comemorando hoje Três anos de casado, valeu Ele tá bebendo, lembrando dela, minha gente É como o vício, você vem me procurando Como faz desde o início, cada vez que quer voltar Lourinho das bijas É como o fio, no calor da minha cama Você jura que me ama e me pede pra ficar Canta assim, ó Logo agora que eu quase esqueci Quem é, gente? New Tag Eu me acostumei a viver só Belourinho Aê, essa princesa tá on, meus queridinhos Não, 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 de novo não Porque eu abri de novo as portas pra você O meu coração Eu juro que não É pra curtir É pra lembrar É o nosso mega É o nosso New Tag Olha aí, ó Vai roubar teu trampo Não vai te ligando, não Vai, minha gente Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Segundo, consigo te esquecer Te desejo além do... Ô, meu amor Meu amor, sou louco por você Canta assim, ó Meu amor, sou louco por você Vem, minha princesa Meu amor, sou louco por você Meu amor, me digo, tu sai O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Consigo na vida do mar O teu beijo me faz ganhar Ao teu lado eu preciso precisar Que me vença para te amar Te amo, meu grande amor Meu Deus, gente Patrick, pressão Tá curtindo o nosso New Tag Valeu, Patrick Pra cima, meu gente O professor São de leita no circo Você já sabe há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste e escantei Quem é? Agora só tem... Mega Uh, uh, uh Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Ele voltou Maratão 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 Milter Boca de G Toca de G Maratão Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Uma marquinha bem tocada, uma cerveja bem gelada, né Igor? Você é dona dos meus filhos. De que resiste, mano? Fiquei imaginando a tua boca dizendo sim. Vem, Igor. Vem, Igor. Vem pra mim. Vem, minha princesa. Vem, minha princesa que precisa atender, o meu amor se eu for fora, a vida continua a crescer. Da barbearia, Deus no controle, tá no circuito com a gente. E a barbearia, o quê? New Neck. Toca mais uma, mais uma, mais uma, já! Ela sempre pede um pouco mais, amor. Eu quero mais, um pouco mais. Faz o pé! Quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Diz aí, Laurinho. Te faço um pedido, me leva pro cinema. É New Neck. Quem não vê, não consegue entender. Eu quero atenção, ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Anda de mãos dadas, caminha. E ela vai cantar agora! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso. O que é que tu precisa, moleque? Eu preciso de carinho e atenção. É tudo ao vivo, me pegue! Tenho dito. Pra que brigar, mané? Pra que brigar? Se a nossa história de amor chegou ao fim. As nossas juras de amor só ilusão. Ou não todas em vão. Mas não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que... O sapato de Xuxa tá aí, é? O amor que vivemos juntos. Tem mãos? Sem o teu amor... A saudade vai no peito... Aí é Xuxa, rapaz. Sofrimento é danado e sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem o teu amor... A saudade vai no peito e me faz sentir. Sofrimento é danado e sem você aqui. Vou chorar sem você. E aí, da partida. Pra galera curtir. Pra galera recordar, relembrar. E daqui a pouquinho chega a eles. Os irmãos Edilson e Edilson. Mega Príncipe. Meu técnico. O rock e as marcantes. O rock e as marcantes. É o fim do amor, acabou. Acabou não, amor. Não quero mais sofrer. Me deixe só aqui. Você não me amou. Eu nunca imaginei. Eu só quero dizer... E diz aí! Eu não vou te esquecer... Mega Príncipe Viniuchttaque! O mundo de zero e se jimil. O minerário. O H de fogo. O SuperTore. O SuperTore. É mil técnis. Onde te encontrei. O H de fogo. Orica do James. O H de fogo. E aí, Laurinho, o mar de trinta? Você me feriu Não acabou 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 não, minha DJ tá começando Foi bom te amar Não consigo esquecer Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus E aquelas noites? Das noites de amor Niltex Você me deixou De um jeito que não dá Pra voltar Assim dá demais Porque eu pensei que poderia existir Um sentimento tão forte assim E aí Maia Só as mulheres Agora Você nem pensou Não vi teu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Eu me dei Do jeito que tu dá valor Pra provar Todo aquele amor Que eu tinha pra você Eu tinha pra você Aquele jeito, ó Aquele jeito, ó Vou passar no ciclo da Mike de Bragança Tá com o ciclo de um técnico em São Miguel Vamos ao ciclo Joga tudo pra cima Joga tudo pra cima, garoto Olhe meus meus olhos E veja que você está ali Como o ar que me envolve O que é que tu precisa O que é que tu precisa Eu preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais Meu parceiro Laro Pop Tá desde cedo curtindo com a gente Vamos tá ouvindo Aqui no Balneário Quarentina Rapaziada em São Miguel veio curtir Agradecimento total pro nosso parceiro Igor Promote Que trouxe pra vocês o nosso novo Mega Príncipe Do Rock Sem Fim As mulheres que não dependem de homem pra nada Joga a mãozinha lá em cima Daquela mulher que determinou que esse ano de 2023 Ela não tem compromisso com ninguém Ela só quer usar, abusar e mandar rasgar Até porque, minha Vigê Quem comanda a porra toda agora são as mulheres Joga a mãozinha lá em cima Maiara Vá aqui amor Em meus sonhos, só vejo você Esqueça tudo, Igor Chico Daná que cedei essa tema Cachorro Lá em Bragança você explosão Só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, menina E a gente detona ao vivo Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu e abandonou Não deu valor E esse ano tem a volta Do Bingão das Quadrilhas Do dia 28 de maio Do Campo do Vila Nova Com o Furioso Carabal O Rock não tem fim Niu-niu-niu-niu-niu Pela gínio O ensino J 하나, Fita e nóis Pode partir o meu coração Verdadeiro amor Tu quer mais uma? Uma batida Então gira meu Mega Mega Príncipe New Tag Reporçando dado Fael O nosso amigo Gonzaga Do KM14 Tá comigo o Pós-Gran Quem é a gente? Quem é amor? Maiara Puxa tua gata e diz Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Meu amor e amar E aí E aí Flaquina São tudo vereadores Agora Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo Já faz um tempo que eu me encaminho Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar Pra registrar o que passa Vamos ao Socorro Vamos ao Gabi Nossa amiga Neide também E agora eu te quero só Leandro de Belém Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Tá munheca Tá munheca Canta aí Canta aí Maiara Se não fosse Se eu fosse uma mulher Você estaria aqui E a mão daqui é o final Agora eu consigo entender Se não me toca Porque não me quer Agora eu consigo entender E eu já sei que tem outra mulher E eu choro Por ti Eu choro Sentir Por que Viver Assim eu nunca entendi Eu choro Mega Príncipe New Tech A nova tecnologia Que chegou pra ficar Mega Príncipe Mega Príncipe Mega Príncipe New Tech É sinônimo de espetáculo Alegria E inovação É de jeito Alô Megatropa New Tech Tudo bem? Sejam todos Bem-vindos Esperamos que vocês Estejam muito bem Recepcionados Pela coroa Mais linda Do Brasil New New Tech Apresentamos a vocês Nova tecnologia Sonora do Brasil O novo Mega Príncipe New Tech Se reinventando E reescrevendo A sua própria história No mundo da aparelhagem Joga a mãozinha lá em cima Agora com o quarteto New Tech Com toda a experiência Técnica E sabedoria Dos irmãos Edilson E Edilson Os príncipes mais Clamados do norte Do Brasil Convocando pro time Ele DJ Marcos O Fantástico Vindo da periferia Para fazer história No príncipe E para completar O quarteto Chega uma princesa Isso mesmo Uma princesa Para brilhantar A nossa festa Diante do Mega Prince A DJ Mulher Que hoje É referência No estado do Pará DJ Maiara Barreto Chegamos Estão preparados Ao gosto Apaga tudo E liga O laser M-tec 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 Alô Paizão M-tec low Montau-precie M-tec 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 E agora o rock da princesa vai começar, joga a mão pra cima, faz o que? Chama e ele vem, vem meu príncipe, alô DJ Maiara Barreto, e pode avisar que a mãe chegou, a mãe chegou, a mãe chegou. A mãe chegou, a mãe chegou. Chegou! Chegou o prédio do celular, Maiara Barreto chegou, lego o prédio do celular, que a princesa já chegou, a princesa já chegou, a princesa já chegou, a princesa já chegou. O bagulho vai começar, e doida! Que a princesa já chegou, que a princesa já chegou. Que a flamenguista joga a mãozinha direita pra cima, eu quero ver. Quem é migrão joga a mãozinha pra cima aí Quem é colidiano joga tudo pra cima Mas pera aí gente Eu tô sabendo que o São Miguel A maior torcida É a torcida do clube do Remo, é verdade? Pra ver A torcida do clube do Remo joga a mãozinha pra cima Faz o símbolo da remoçada lá no céu E a minha torcida do pai sendo E a torcida do papão joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga Ligo flash do celular, Mayara Barreto chegou Ligo flash do celular que a princesa já chegou Já chegou, já chegou, já chegou A princesa chegou em São Miguel Já chegou Acesse, apaga Acesse, apaga Acesse, apaga Acesse, apaga Joga tudo pra cima Vai, vai, fogo Joga a mãozinha Joga pra cima Só se estivesse, né, Patrícia Vai Pode vir, vem cá, mulher Pode vir, vem cá Chama que ela vem Olha o backman Olha o supermário Olha o backman Olha o supermário Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem viadinho Ensina essa docinha Tem viadinho Ensina essa docinha Vai o caqueado da pantera cor de rosa E vai no caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado do solinho No solinho Toca no solinho Toca no solinho Toca no solinho Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima e dá ali, sal 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 Joga Joga Três Dois Três, dois, um Vai Se eu pudesse Acala a noite Eu me ativo Eu vou Vem cá Pra que algum tempo A gente vai Agora que começou, minha DG A EJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho A nossa história Vai começar Começar o caqueado Vai começar Já começou o caqueado A Mayara Barrito tá na área É pressão pra todo lado O Cipi Negro tá na área É pressão pra todo lado Vai DJ Os putibus já deu papo Vai DJ Os putibus já deu papo Rola a pó por aí Manta o caqueado Rola a pó por aí Manta o caqueado Caqueado no jogador Jogador no caqueado Vai rolar um casório hoje por aqui, vem Jogador no caqueado Bora ver, bora ver Eu vou jogando meu cabelo E eu vou jogando meu cabelo E eu vou jogando meu cabelo Joga tudo, mulher Joga tudo Ai, 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 ai Não abra sua boca pra falar de mim Decido que vai falar por aí Falou Chico de Bragança, amor Uma mulher tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais, por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo Equipe Galaceca do lado esquerdo Cale sua boca e saia daqui Comandando a coroa mais linda do Brasil Eu te odeio, te iludio, te enganei Pior do jeito que você fez Eu não quero mais, eu te usei, te iludio, te enganei Pior do jeito que você fez E aí, Pio! Tá no apoio, garoto! Tá faltando, sentimento E se já não for muito tempo, não for muito tempo, não for muito tempo Tá faltando No casamento Hoje rola um... É? Pra cima do GG! Essa DJ que tá tocando Tá cheia de moral Tá famosa pra caralho Na boca não fala mal Maikarae, maiarabarreto, chegou Quem é? Maikarae, maiarabarreto Maiarabarreto Todo final de semana essa história Olha o que é que é Conga, 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 conga Como é a parada, mano? Conga, conga, tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tu tá doidão? Tá doidão ou boladão? Isso, deixa eu na malgida, deixa eu na malgida Joga a mãozinha pra cima Só aquele homem Que é sincero Eu sei que o São Miguel é o É o local É a terra Dos homens mais fiéis do paraíso mesmo É daqui que saem eles? Será? Tu diz? Mas eu sei que aqui É o setor das mulheres mais sinceras do Brasil Aquela mulher que não traz de jeito nenhum E aquela mulher é estila maiara É fiel até ficando Será? Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tchá, tchá, tchá Bate na palminha, bate na palminha Bate na palma, bate na palma Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Deixa eu na malgida Deixa eu na batida Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Joga pra cima E canta assim, ó O eu tô solteira O eu tô solteira Faz o melhor Faz o melhor Faz o melhor Faz o melhor, mulher Canta assim comigo, ó O eu sou sincera O eu sou sincera Joga pra cima Joga a mãozinha Que eu faço com você E vai tocando no passinho Que a galera vai Deu sonho e vai tocando Só um cruzão Joga o cabelão Só um cruzão Joga o cabelão Toma na pressão Toma de doidão Toma na pressão Toma a batidão Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo com o passinho Com o passinho do E toca no passinho Que a galera vai dançando Toca no passinho Que a galera vai doidando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Agora gira Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança, mulher Eu vi o mano Você tá pular na esquina Na humildade Parei pra desenrolar Tava vendendo uma coisa E cocaína Bola Naquele clima Portando o fuzil a carro Meu parceiro Cássio Doido E tava na vida bandida Com a nossa amiga Sibeli Doida Também tá por aqui O casal doido De São Miguel Desde o tempo de moleque Desde o tempo de moleque Sabe como a Emitec Fazia o caqueado? Emitec Você fazia assim, ó They told her Don't you ever come around Yeah Don't wanna see Face You better disappear The fire's in the ice And their words are ready Can't so beat it Just beat it Ai DJ Olha como ela vem Fazendo o caqueado Olha como ela faz Toma no gingado Toma no gingado Toma no gingado Vai Se for madrinha Eu me amarro No pique Que eu posso mal Naquele pique Eu posso mal Naquele pique Eu posso mal Se for gordinho Eu me amarro No pique Que eu posso mal Naquele pique Eu posso mal Naquele pique Agora mulher Sobe e desce Sobe e desce E vai descido E vai subindo Que os pichibus São na pista Olha o senhor Olha os pitibus na pista 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 Olha os pitibus Olha o pitibus Olha o pitibus Olha o pitibus Olha o pitibus E deixa na batida Que a galera vai doidar Joga tudo pra si Joga de lá Joga de lá Mega Príncipe New Tech A nova tecnologia de milhões Apaga tudo aí Augusto Apaga, acende Apaga, acende Deixa a luz curilho E liga só o Lays Em cima da galera aí Em cima da galera É o Bom Leário Quarentina E o nosso Mega Príncipe Chega em São Miguel Pra fazer muita onda pra galera Joga a mãozinha pra cima Que o caqueado não para de jeito nenhum Joga pra si Joga pra si Meu irmão Não lembro Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra si E dá-lhe sal A Maiara Barreto É uma loucura A Maiara Barreto É uma loucura Quando ela tá tocando Quando ela tá tocando E a galera do bairro Raimundo Guerreiro Tá tomando todas aqui Com a gente Com o Silvio Brins Nossa amiga Paula Anissa Cláudia Tamires A Maiara tá tocando E as bandida Vem de longe A Maiara tá tocando E as bandida Vem de longe Tão batendo palmas Só não vou dizer por onde Tão batendo palmas Por onde Tão batendo palmas Só não vou dizer por onde Chico da Nike de Braguense É muita putaria É muita putaria Ela não toca Ela dá aula Ela dá show Para as bandidas É muita putaria Vamos ao Júnior Ela não toca Ela dá aula Ela dá show Para as bandidas Voltei caralho Muito bom dia meu Do Mega Precipinho Tec A Maiara vai detonar A Maiara vai detonar Ela jogou Rafa na selva Se lançar O bairro A vacina A vacina A vacina A vacina O bairro A vacina O bairro Quero pique Ela jogou Rafa na selva Se lançar O bairro De mel A vacina A vacina O bairro O bairro Quero pique Joga o anzol Joga o anzol Joga o anzol Me dá-lhe um sorriso, me dá-lhe Moça, como é que é? Toma na pressão, toma na pressão Só um cabelão, joga um cuzão Só um cabelão O nosso amigo Tom dos Pogos Tá justinho com a gente Parceiro do Mané é nosso amigo Me deixando a batida e vai deixando a batida Mega Príncipe, a evolução em tecnologia É New Tech Mega Príncipe New Tech A DJ mais foda, tá? Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinho Você me perdeu Agora choro Tá no show E a sua primeira dama aqui Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Vamos mais a show Mas o tempo passa, o mundo gira O nosso amigo Fael Gonzaga também Os cinco namorados Vá, Jay Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de... Minha equipe Galaceca Que eu ia pedir pra voltar Joga tudo pra cima aí Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia Um dia vou te... Um dia vai perceber Amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Dora de um... Minha família terrorista Vá no circuito Nunca mais quero te... Já no telão do Mega Essa vez é pra valer Vem cantar aí Aquela gente Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a tortada que eu te dei Não sei Estava tremendo Muita calma nesse momento Como você foi até Mais ou menos Quando foi te beijar Pensei Quando te abracei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou Cadê o pirânia? Cadê o pirânia? Do tamanho do nosso amor Fala pra ela agora Te amo tantão assim, ó Olha quem tá ao lado Olha quem tá por aqui Um dos fã-clubes Mais antigos do Mega Os escorpiões do Príncipe Já estão aqui com a gente curtindo Isso, Miguel Pegando mais uma fronteira gostosa E aí, bebê? Ok Eu aposto no Nick, mano Um dos campeões do Príncipe Aqui com a gente Pra dar um giro Falou aí, Elia Silva Que dá louco E a família BDP tá no circuito Para dar um giro, Elia Silva Vou dar um giro primeiro E vai tocando Vai Maiara Na batida Na batida Daqui a pouco ele tem a Gil E a Gilson E a Maiara vai tocar Maiara E vai dançando E vai dançando E vai consigo desse jeito E a galera vai fazendo Caquiato 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 E vai dançando Na batida Pobre de Jesus Mega Príncipe Nil Tá Tudo começou Foi ele quem lançou O I Gap Foi o pop Som Ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E foi luta O sucesso Reconçou Tudo começou Foi ele quem lançou O I Gap Foi o pop Som Ele virou Faz o pé E vai dançando E vai dançando E vai dançando O nosso amigo Fabrício Show Do programa Toca DJ Da Rádio Guamai FM Tá aqui com a gente O nosso amigo Aranha também Balanha A cerâmica Tá comigo Tá no TEC Olha como ela vem Olha como ela vem Não para Não para Não para Mega Príncipe A evolução em tecnologia É New Tech New Tech New Tech Eu sei Que vou encontrar O amor Edilson e Edielson Já já ele chega por aqui Lauro Lauro Pop O nome da emoção Olha quem tá curtindo Nosso príncipe também Nossa amiga Lúcia O Edia Branca Zumbão tá com a gente E o nosso DJ Patrick Pressão Com DJ Mário E DJ Junior Animal é o agito Hei Howl Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Vai dançando, amor! Vai dançando, amor! Vai dançando! Olha o Igor, olha o Igor! Vai dançar em todo esse cara Sem primeiro lugar é ganhar o DJ do Pará Vai dançar em todo esse cara Sem primeiro lugar é ganhar o DJ do Pará Como é que aí vai conseguir uma batida? De queijo mar, eu bato em pé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar De queijo mar, eu bato em pé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar De queijo mar, eu bato em pé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar De queijo mar, eu bato em pé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar Dança de G, do Senhor Namadim! O nosso amigo Sidney Souza Da Rádio Paraífim, tá aqui com a gente, tá curtindo O nosso NewTag Rádio Paraífim E Alvorada FM também O radialista Que tem moral em São Miguel e tá com a gente, curtindo o Príncipe E claro, um profissional de qualidade A gente abraça com muito carinho Da nossa tropa, com a nossa família do Tec A próxima garota Como é que é? Eu não acredito em ninguém A gente abraça com muito carinho A gente abraça com muito carinho Um, 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 um Don't do meu bem Vem me vejo como eu sempre quis Meu, um, 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 um Tudo ao vivo e a cores O empresário Paulo Paulo do açougue Paulo Perão Pergunta aqui com a gente também Três pão no segundo Pode crer É a resenha dos fogueteiros Meu parceiro, todos os fogos Sempre o primeiro É o todo poderoso É o primeiro E vai dançando na batida e vai cruzindo Toca na batida Toca na batida Toca na batida Que a galera foi doido Ei, DJ Oi Conheça B, 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 DJ B, B, DJ Oi Conheça Polio caqueado Um beijo pra você, meu amor Ele é sua esposa, a Cláudia, aqui com a gente Tá cozido, tá cozido, tá cozido, tá cozido Equipe, os cala seca no comando, mano Alô, Leandro HB 20 mil graus Quem é G, quem é G, quem é G Maiara Maiara New New York Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens, com o tempo você dançar DJ Ellison DJ Ellison É do pop-son DJ Ellison É do pop-son É, 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 eu Je, é, eu É, é, eu É, é, eu É, é, eu É, eu Olha como ela chega e vira de gênero! Vai! E a gente tem condição, é a gente tem condição 1, 2, 3, 3, 4 Da magina, 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 magina Mega Príncipe New Tag Vem prestar o palo do açougue E aí, perrão E os três pãos do circuito, meu gente Quero sentir a vibração Que sai de dentro do meu coração Foi, foi Eu vou, vou encontrar você quando eu sair Por noite Sei que você vai estar a me esperar Um arrasto fofo Eu prefiro uma emoção de me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão embarque na viagem É New Tag É New Tag É New Tag O rock e as marcantes Agora tem sua majestade Mega Príncipe New Tag É Mega Príncipe Eu sei O fenômeno já vai tocar Já Vou encontrar você quando eu sair No noite Sei que você vai estar a me esperar Um arrasto fofo Eu deviro, meu deviro, meu deviro Novo Mega Príncipe New Tag New Tag O rock e as marcante Vem, meu príncipe negro New Tag Agora com sua princesa DJ Maiara Barreto Agora o reino está completo O rock e as marcantes É Mega Príncipe New Tag Com a maior tecnologia sonora do Brasil